Música 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 Viva a Deus! Música Música Discurso, discurso Música Quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, para todos vocês Pra Xuxa também É isso aí, galera A vida continua Prova da puberdade Uma espinha nasceu hoje E aí, vamos comer Não, alguém ora Alguém ora, aproveita Pastor, pastor Pelo alimento e pela tarde Não se põe a licença